Música Muita gente tem dificuldade na hora de tirar sangue e tem aquela veia que chamamos de difícil acesso. Às vezes fica roxa, a pessoa fica até traumatizada. Hoje eu vou ser cobaia do Dr. Fernando, ele vai mostrar um aparelho novo que mostra as veias, né? Mais ou menos isso. Então eu que vou ser cobaia aqui para testar o novo aparelho. Vamos lá? Como é que ele funciona? Como que ele chama e como é que ele funciona? Esse aparelho se chama AlcoVen. Como que ele funciona? Hoje esse aparelho aqui, ele tem uma afinidade à luz dele pela hemoglobina do sangue, tá? Então eu vou te mostrar aqui no seu braço como que ele funciona. Se você olhar aqui, você pode ver que aqui onde está passando o maior quantidade de sangue seu, é onde o aparelho identifica as suas veias. E com esse aparelho fica muito fácil da nossa coletora fazer o exame de sangue. Porque além disso o braço vai estar garroteado, vai facilitar para ela e com certeza não vai errar a sua veinha. Viu? E o que acontece quando as pessoas ficam com a roxa, às vezes erra a veia, né? Por que acontece isso? De vez em quando a pessoa tem uma veia muito fininha ou o vaso, que nem a veia, hoje a veia que nem fosse um caninho. O pessoal da televisão entender. Quando a gente fura um cano, às vezes ele vaza um pouquinho por baixo da pele, que é o sangue. Então por isso que fica uma manchinha roxa, às vezes depois da coleta. O que tem que fazer? Geralmente o pessoal tem que passar uma erudóide e fazer uma compressinha quente. E aí ele vai devagarzinho, vai absorvendo para a própria pele mesmo, entendeu? Então isso na verdade pode até fazer um pouco mal. Então esse aparelho vem para facilitar assim a vida das pessoas e não ficarem com traumas de tirar sangue, né? Porque geralmente fica com o braço todo roxo. Isso mesmo. Além de facilitar muito, esse aparelho foi desenvolvido para pessoas idosas ou pessoas muito obesas, crianças. Para facilitar muito a coleta. Por isso que o laboratório doutorado investiu um aparelho desse que tem um valor considerável. Hoje todas as nossas unidades aqui de Netuba tem um aparelho desse para melhorar o atendimento dos nossos pacientes. Então chega de traumas, né? Para quem não consegue vir tirar o sangue, porque fica pensando que o braço vai ficar roxo. Agora com esse novo aparelho isso acabou, né? Maioli Canale, da Clínica Edna Jaguaribe, para o JTV. Tchau, tchau.